Professores e sindicatos voltam hoje a sentar-se à mesa de negociações. O Ministro da Educação admite que pode não ser possível obter um acordo global. É um encontro suplementar para tentar chegar a um entendimento. Professores e Ministério da Educação voltam a sentar-se à mesa esta quinta-feira para mais uma reunião sobre o novo regime de recrutamento e colocação de professores. As medidas têm gerado forte contestação. Em cima da mesa está a hipótese de greves às avaliações. E no dia em que se realiza uma nova ronda negocial, o Ministro da Educação, em entrevista à RDP, admitiu que pode não ser possível chegar a um acordo em todos os assuntos que estão em negociação. No entanto, João Costa diz que há pontos de aproximação com as organizações sindicais. Quanto à contagem do tempo de serviço, o Ministro disse que esse tema não tem estado no calendário destas negociações e que desde o início o Governo foi muito claro quanto aos assuntos prioritários, que são a precariedade e a fixação de professores nas escolas. Enquanto não há acordo, já há novos protestos marcados. O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação tem greves marcadas até o último dia do segundo período, que termina a 31 de março. A estas paralisações poderão juntar-se novas greves convocadas pela plataforma que junta a Federação Nacional de Professores, a Federação Nacional da Educação e outros sete sindicatos independentes. E aí Obrigado.